Bora pra cima, meu DJ! O show começa agora! 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 O show começa! O show começa agora! 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 Amar de amor, tem que se amar Eu já vivi o amor e posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais me entregando a outro Você feriu meus sentimentos Mentiu, me usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor vou encontrar Outro amor É amor, é sedução, é sandra-sandra Você me encantou, meu amor O seu sorriso lindo me conquistou Quando eu te vi dançar, me apaixonei Seu jeito negro me atrai Só quero você Com o DJ Beto a tocar os grandes sucessos Fazendo você dançar e delirar Tocando nossos corações com suas mixagens É o DJ Beto 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 Me engenheiro É o DJ Beto É o DJ Bet Beto É o DJ Beto É o DJ Beto É o DJ Beto Sou, sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é a minha paixão DJ 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 é o som Tocando pra nós No furatão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim O furatão do som DJ Zedil, Sandy Elson Seus melhores DJs Quero mais A emoção A flor da perna Sou, sou louca por ti Sou, sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é a minha paixão DJ DJ Zedil, Sandy Elson Tocando pra nós No furatão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Zedil é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balcão Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo Toca pra mim, balcão Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, balcão Quero te dizer te amo E esse amor foi tudo que eu te dei É lembro aquela noite que eu te vi por você Eu me apaixonei Como eu te amei O Edilson e Edilson Eu vou Junto com você com mim Eu sei por ele Eu sei por ele que eu vou me apaixonar Junto comigo você vai E eu te amo O Edilson e Edilson Você vai Eu sou o Edilson 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 Tento te abraçar, mas você não quer, não sei porque você mudou Nem o seu olhar, nada é igual, quando eu te conheci Me traiu, meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar, pra te reconquistar Ela faz e vai passar, ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vá Tento te abraçar, mas você não quer, não sei porque você mudou Nem o seu olhar, nada é igual, quando eu te conheci Me traiu, meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar, pra te reconquistar Ela faz e vai passar, ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vá Eu não faço e vai passar, ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vá Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração não consegue entender Não arruma a solução pra poder Então mexer, eu não esquecer Me amar, me amar O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver, minha vida era você E você já me disse, não destruiu meu coração Agora eu quero fugir, de tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra nós Você não quis nem tentar, só me perceber, só me impressionar E agora estou nessa solidão Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração não consegue entender Não arruma a solução pra poder Então mexer, eu não vou te amar O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver, minha vida era você E você já me disse, não destruiu meu coração Meu coração, meu coração, meu coração Agora eu quero fugir, de tudo que livra você Quando você escutar Quando você escutar, sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos E o meu amor, meu coração, meu coração, meu coração É o som, meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar E eu irão por tentando parar Não deixe seu impulso e se precipitar Dizer palavras vazias demais Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som, vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Não vem desse papo metimetral O som é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver o amor Para sempre Só eu e você Solte a emoção e desce se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som, vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém fere sem se ferir Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Não vem desse papo metimetral O som é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver o amor Limanete A maior história Por todo tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo o que eu desejar Foi tudo o que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você, só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você, é você Meu grande amor Sinto você Aqui dentro de mim Deixa eu dizer O que o amor me faz Tudo o que eu penso É viver, é você E me amar Vamos lá Vamos lá, briga Impossível É se nunca esconder Quando te vi Tudo o rei me mudou Me conquistou De um jeito que eu não sei dizer O que mais posso querer É o teu amor Que eu preciso para ser feliz É dizer, é o teu amor É a razão de me fazer sonhar Bate forte aqui Bem no medo E me faz sentir Sou o que Obrigado, é o teu amor Obrigado, é o teu amor De um jeito que eu penso Não consigo esquecer Aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado Me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção Mexendo com o coração O que diz o Wesley e o Fábio a tocar Ao som do poderoso Envolvendo o salão É o som que agita a multidão A espaçonave me encantou Me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda o Ruby Que é um show A espaçonave me encantou Me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda o Ruby Que é um show A espaçonave me encantou Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste assim Com o que se foi Bem esqueceu Com a sua falta o coração Enlouqueceu Lembra os momentos Que a gente passou Lado a lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem, volte logo pra mim Mascão Mascão, tá vigia Com o pato então DJ Junior Mascão, tá vigia Com o meu amor Eu só quero te amar Mascão, tá vigia Mascão, tá vigia Quero te amar Quero te amar Quero te encontrar E te convidar Pra dançar comigo a noite inteira Sem parar É o super pop som Quem vai detonar As melhores batidas pra gente se amar É o super pop, super pop som É o super pop, super pop, super pop som É o super pop, super pop, super pop som É o super pop, super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som Super pop som Vem sentir o peso do som Uma porrada de som Super pop, o som do povão Super pop som Vem sentir o peso do som Uma porrada de som Super pop, o som do povo Bota pressão nessa galera, meu DJ Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Não tem nada de estudar, não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti E lá em casa dizem que eu tô estranho Mas colegas se afastam de mim Eu não posso falar, tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer, eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti Oh, se beijo Você me deu Oh, se beijo Você e eu Oh, se beijo Quero te amar Oh, se beijo Você me deu Você e eu doce beijos Quero te amar Júnior e Neto na batida Passo o dia sonhando acordado E de noite eu não posso dormir Teu amor no meu peito guardado Eu só quero ficar do teu lado E na hora de estudar eu só posso me lembrar Esse sonho é tão bonito que vivi Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti Oce beijos Você me deu oce beijos Você e eu doce beijos Quero te amar Oce beijos Você me deu oce beijos Você e eu doce beijos Quero te amar Doce beijos Você me deu oce beijos Você e eu doce beijos Quero te amar Doce beijos Doce beijos Doce beijos Doce beijos Doce beijos Doce beijos Obrigado.